Om Arunachalaramana Leitura do Upadesha Charan Como registrado por Shirimuru Ganar As Palavras Iluminadas de Bhagavan Shriramana Que ação resta para um Yogi exaltado Cuja mente foi completamente destruída E que já está estabelecida no ser natural? Quando a atenção é retirada dos objetos E focada exclusivamente no Atman A verdade é revelada Quando alguém pergunta O que é a mente? Descobre-se que não há mente Este é o caminho direto para a realidade Aberto para todos A mente nada mais é que um feixe de pensamentos Esses pensamentos Dependem apenas Do Ahamvrit Do pensamento eu Consequentemente A mente nada mais é Do que esse Ahamvrit Descobre-se que surge esse pensamento eu Então Faça a pergunta De onde surge Esse pensamento eu? Ao inquirir profundamente O Ahamvrit O pensamento eu Envergonhado Desaparecerá Isso é vichara A auto-investigação Quando o pensamento eu Ou ego É destruído O verdadeiro eu O verdadeiro eu Surge por conta própria No coração espiritual E brilha Como Eu Eu O Ahamvrit Espurana Em toda a sua plenitude E este contínuo E este contínuo ininterrupto Aham, Aham Eu sou aquilo que sou É o ser real Conforme o pensamento eu O Ahamvrit Desaparece E se dissolve Em sushupti No sono profundo Este verdadeiro Eu sou aquilo que sou É a única verdade Ou realidade Nem o corpo Nem os sentidos Nem o prana Nem a respiração Nem o intelecto Nem a ignorância Podem ser considerados reais Pois São todos densos Inertes Insensíveis E ilusórios Acaso Existe alguma outra coisa Além da consciência Que ilumina a existência Em verdade A própria existência É consciência Aquilo que é E consciência É Eu sou Entre o Jiva O indivíduo E Isvara A unidade Há uma diferença Há uma diferença Apenas com respeito Ao corpo E ao intelecto Respectivamente Corpos denso E sutil Mas Do ponto de vista Da verdadeira natureza Somente a realidade Absoluta existe Quando os vários condicionamentos Do corpo-mente E as identificações Com nome e forma São eliminados O ser é realizado O Atman É percebido A visão do Senhor Como ser É a verdadeira Autorealização Visto que o ser Não é dual Estabelecer-se Somente no si É a visão do si E somente isso É a permanência no si Lido de outra maneira Visto que o Atman É não dual Estabelecer-se Somente no Atman É a visão do Atman E somente isso É Atmanista A consciência Transcende Todas as dualidades E é destituída Do pensamento De conhecimento Bem como Do pensamento De ignorância Existe algum objeto Ou conhecimento Além da própria Autoconsciência Para conhecer o eu Qual é a natureza Do eu O ser Assim inquirindo A pessoa percebe A si mesma Como indestrutível Não nascida Não nascida Perfeita E da natureza Da consciência E da bem-aventurança O indivíduo O indivíduo que percebeu E realizou O estado divino Sua própria natureza real Ou sua rupa Obtém Felicidade E bem-aventurança Suprema Além Da escravidão E da liberdade Aqui Neste mesmo mundo Om namo Bhagavate Shri Ramanaya E da liberdade E da liberdade E da liberdade